Professor, o senhor poderia falar entre a relação que se desenvolve entre a mãe e o feto durante a gestação e como isso influi no desenvolvimento dessa consciência? O caso todo é o seguinte, quando há um processo desse, é o mais avançado em matéria de interação que existe entre duas pessoas, é a gestação. Um que é pior ainda do que esse é quando tem gêmeos ou quando tem trigêmeos, a situação ainda é pior ainda. Agora, o que que se passa? Esse é o motivo que durante o estado de gestação, os oito, nove meses que a pessoa vai passar ali, a mulher, ela deve só colocar isso na frente, isso é prioritário. Por isso que eu sou favorável, por exemplo, a pessoa que está com a gravidez, ela não deve trabalhar, ela não deve fazer exercício excessivo. Agora veja, hoje tem uma mania de malhação. As mulheres que fazem até, tem até luta de boxe de mulher, etc, que acaba com os peitos dela, aquela coisa toda. Agora, o que que se passa? Tem mulher então que quer arranjar a gravidez e continuar jogando tênis, sobe escada de qualquer maneira, corre. Tem um monte desse, não, eu não quero ficar com excesso de peso, porque senão depois eu vou me deformar e não sei o que que é. Está tudo errado. Uma pessoa que quis arranjar um filho, ela tem que se dedicar a esse filho. Agora, a gestação, ela tem que colocar isso na ponta. Não pode fumar, não pode arranjar resfriado, não pode arranjar rubéola, não pode arranjar certas doenças que tem aí. Se ela arranja, é porque não se cuidou. Você entendeu? Gravidez, a pessoa tem que santificar a gravidez. Tanta mulher arranja besteira sagrada, cac e glebe, ácido sagrado, esse não sei o que que é. Arranja então o seu filho, a gestação como sagrada. Já é alguma coisa, já vai melhorar o subservo abdominal. Então, isso é muito importante a pessoa se dedicar. Olha, é um monte de condições imediatas, quer dizer, aquelas que não aparecem no feto e nem aparecem quando a criança nasceu, o recém-nascido, que a pessoa não vê. Aquilo vai aparecer um ano, dois, três, cinco, dez. Tudo devido erro da gestação da mulher, a culpa é dela, da mãe. Isso tudo a gente precisa de falar aos mil ventos que tem por aí para todo mundo vir. Está entendendo? Então, por exemplo, o marido está muito preocupado com a mãe, com a esposa que está lá com a gravidez dela. Aí ele vai trabalhar, ela fica em casa. Aí ela desce a escada, correndo e cai na escada. Como o marido é muito preocupado, ela não falou nada para o marido. O feto vai ter problema mais tarde. Aquilo vai aparecer logo, ninguém vai saber por quê. Aí vem a mãe chorar as mágoas para mim. Valdo, eu quando estava aí, porque eu pergunto para a mãe. Você teve alguma, você caiu de algum lugar? Houve alguma coisa assim? Ela fala assim, houve. Você falou isso para alguém? Não. Então, está aquele problema desse tamanho, anos depois. E a criança está com os problemas lá. Agora, por exemplo, hoje eles já estão vendo que todos esses transtornos da gravidez, durante a fase da gestação, criam um monte de problema. Um deles que tem é a hiperatividade. Você está entendendo? Cria. Tem problema. Nunca se sabe o que vai dar por causa do processo. A neurociência agora, eles estão evoluindo muito no estudo do cérebro. Isso vai ajudar, em parte, essas condições para ver como é que fica. Então, o problema todo é esse. Agora, uma coisa muito séria aí, Ana Paula, para a gente entender o seguinte. A coisa mais séria é a interação das energias. Se a mãe recebeu lá, e o rebento, a coisa está indo. E ela passa bem, sem ter muita intoxicação. Ela não vomita, ela não passa mal, ela se sente bem. Quer dizer que há uma afinidade maior com quem está nascendo. Se ela tem transtorno, se ela tem muito vômito, muita coisa, é porque as energias não estão boas. Agora, às vezes, essa energia não é de quem está nascendo. É de quem quis nascer e não pôde ter que ceder a vez. Entendeu ou não? Então, ali tem consciência, assediadora no assunto. Isso tudo também a gente tem que estudar. Agora, o problema é ver qual o nível de equilíbrio dessa gestação. Entende? Agora, tem gestação que a gente tem que olhar com mais jeitinho, com mais atenção. Tem que acertar tudo e levar aquilo como se estivesse carregando ovos. Você está entendendo? Então, a partir disso, é importante pensar. Não, você está com a aura boa. Eu já vi você. Desde que vocês chegarem os dois, eu estava olhando sua aura hoje. Você está bem, Ana Paula? Está bem. Isso aí é. Outra coisa. Você já viu, é uma mulher? É uma mulher. Pois é. Eu ia falar, porque o negócio está na cara. E outra coisa. Ela tem relação aí demais com vocês. É gente afim a vocês. Entendendo? É muito ligado. Pelo que eu vi aí, que ela é a aura. A aura, às vezes, você mostra o cartão de visita da pessoa, né? Cole em cá. Entende? Está bem. Obrigada. Vamos em frente. Agora, ela está até mais bonita com a gravidez. Você já percebeu? Tira a foto dela de tudo quanto é jeito. Assim, assim. Agora é hora. Tira a foto dela de tudo quanto é jeito.